Oi, oi, charmasas e charmasas, o meu é com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui na loja e vou gravar pra vocês vídeo de novidades, tá? Do online, tá, gente? E essa semana eu não consegui ir pra Santa Cruz, mas fiz o pedido entre os fornecedores. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Esses fornecedores são fornecedores pra vocês trabalharem com o precinho, ó, lá embaixo, aquele preço que a gente ama, tá certo? Não sei o que eu olho aqui, eu só olho aqui, minha gente, eu não sei nem pra onde olhar mais. Vamos embora. Vou mostrar pra vocês, tá? Tá aqui, ó, quatro pacotinhos de amor e eu vou desmontar aqui junto com vocês. Todos eles já estão na lista, tá? E lembrando, mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, tá certo? E gostou do vídeo, já comenta até que terminar o vídeo. Seja o vídeo todinho, tá? Estou mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, simbora, vídeo de novidades com o Cris pra vocês. Vamos lá, minha gente, eu vou abrir junto com vocês, tá? Vocês sabem que eu gosto sempre de estar aqui, de pegar um puff pra colocar, ó, deixar uma altura aqui boa. Vamos começar por esse aqui. Essa semana não deu tempo de ir pra Santa Cruz, não pôr de Itapur, porque é questão de saúde mesmo, aí eu não fui. Ela disse, não, vou pedir pelo menos em três fornecedores, pecinhas básicas. E esse daqui, que está na lista também, é um fornecedor que tem vários propósitos assim, minha gente, bonitinha. Vestido de macaquinho. Aí eu pedi dez peças só. Eu vou abrir aqui junto com vocês, que é um puff aqui. Ó, esse modelo aqui, a gente trouxe dele, esgotou rapidinho. Isso é um vestido, minha gente, ele fica assim, ó. Aí amarra, amarra aqui no pescoço, e ele é soltinho. Ó, tem duas camadinhas de um ombro só, e aqui amarra. Ele fica muito lindo no corpo, minha gente. Lindo, 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 tá? Tem fornecedor já no Instagram, tá certo? Eu sempre falo pra vocês sobre o Instagram, né, que a gente está atualizando a lista pelo Instagram agora. Está tudo lá. Está apostando. Quando eu viajo também, faço bastante story, tá certo? Vocês que têm a lista, é só procurar. Ó, aí chegou essa cor também dele. Isso é muito lindo. Vou pegar a foto e vou colocar aqui na tela, tá? Pra vocês saberem como eu estou falando, o que eu estou falando. Esse daqui também, ele vem com a faixinha, ó. Vem com a faixinha. Ele é um vestidinho. E assim, ó, ombro a ombro. A gente vende esses vestidos aqui, minha gente, por oitenta e cinco reais, tá? Aqui na loja, oitenta e cinco. A gente parcela também e até três vezes, ó. Vem com o fecho. Vou colocar aqui só os modelos pra vocês. Ó, eu peguei só dez peças. Só pra cumprir o online, esse aqui é um tubinho. Esse vestido, ele fica muito lindo no corpo. Ó, tomara que caia. Maravilhoso, minha gente. Muito lindo mesmo. E atrás, ele tem zíper, tá? Aí vocês que tem minha lista, quem desejar também pedir a minha lista, querem minha lista, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp mesmo. Vou deixar o WhatsApp passando aqui rápido pra vocês, tá? Aí vocês entrem em contato comigo. Lembrando, por se tratar de... Eu estou atualizando agora no Instagram. Apesar que eu mandei o PDF da última atualização, tá? Por PDF. Aí quem comprar vai estar levando também em PDF, mas já atualizações apenas por Instagram. Agora, aí tá com 60 reais, tá, gente? Aí vocês entrem em contato comigo. Aí fala a forma de pagamento. Pode ser Pix, pode ser também por link de cartão. Forma que vocês preferirem. Tá certo? Vocês podem pagar por cartão de crédito ou também via Pix. Ó, um dobro. E as folhas são muito lindas, minha gente. Vou deixar aqui porque já que está calmo, é o que eu vou gravar pras meninas. Pré-feriado, né? Ó, o pretinho também. O pretinho sempre pega porque o pretinho a gente vê também. Vamos dar espécie, a gente vai receber. Engraçado. Barulho que não vai ter. Engraçado que eu pedi ele já hoje de manhã. E ela que é igual. E ela conseguiu separar pra mim. Porque online vocês têm que começar a comprar o quê? Terça-feira, quarta, né? E ela conseguiu separar pra mim. Pretinho. Esse vestido aqui, ó. A gente vende bem. Aí esse foi um fornecedor, tá certo? Vou mostrar isso aqui agora. Ó, esse aqui é jeans. É um fornecedor, minha gente, que eu trabalho com preço fixo aqui de R$45, tá? Eu trabalho com esse preço aqui na loja. Que nem isso porque eu faço combo. Esse preço à vista. O cartão é mais caro. A gente sempre tem que ter umas peças baratas na loja. Porque às vezes a cliente chega, pega aquele baratinho, aí depois escolhe um brusinho, escolhe outra peça. Mas sempre tem que ter. É uma dica pra vocês. E as meninas do grupo estão sempre aí seguindo também. Quando eu vim da semana passada, eu mostrei no meu story desse fornecedor, tá? E, já que eu não fui, não tem mais nada dele na loja. Eu comprei no online, ó. Aí eu vou mostrar cada modelinho pra vocês. Aqui é bom porque... Ah, esse aqui é modelo cruz. Então, tamanho 52. Crianças, o cruz tu vende por R$45, não. O cruz eu vou vender por R$55, mas mesmo assim, minha gente, é muito barato. Deixa eu tirar aqui. O cruz dele tem até o tamanho de 52, tá? Ó. Aí eu peguei esse shortinho. Ó, tem lycra. Bastante lycra. Mesmo assim, você vende um shortinho desse por R$55, minha gente. Ainda tá muito em conta. Ó. Ó a parceria ali embaixo. Baratex mesmo. Deixa eu ver. E é de 0,25. Aí eu tô vendendo por R$55. Ele, cruz e slim, eu vendo por R$45. Tanto a saia quanto o top, vende por R$45. O modelo que eu queria não tinha acabado, viu? Eu pedi agora de manhã. Na sexta aí eles conseguiram. Já chegou pra mim rapidinho, né? Ó. Fazendo em trás. Esse aqui ele tem um cordãozinho, ó. Aqui do lado. E também tem lycra. Também tamanho GG, tá, gente? Eu já vou postar ele aqui. Maravilhoso esse short também. Eu também consegui pegar a grave dele, tá? Esse aqui eu nunca tinha comprado desse modelo. Mas não tinha do outro. Aí eu acho que eu vou tirar essas pedrarias. Eu não gosto muito desse tipo de pedraria aqui, não. Não gosto, tá? Eu acho que faz com que a roupa essa fica com... Com uma cara de peça de feira, sei lá. Mas os de gelo são bons, ó. Marmorizado, ó. Muito bonito. Mas tá vendo, assim, a pedra que eu acho que vai ficar mais bonita. E aí vocês tiraria as pedras? Ou deixaria? Ó. Mas olha o shortinho como tá lindo, né, gente? Né? O shortinho desse. R$55,00, tá muito barato. Fechar a porta aqui pra mim, ó. Tem uma porta aqui do lado. Aí eu também juntei a grave dele, tá? Isso aqui vai tirar um modelo de carro. Aí esse daqui também tá já no Instagram, minha gente. Que vocês acompanharam aí semana passada. Vocês viram, né? Que eu gravei lá. Mostrei pra vocês. Ponto físico. Toda a minha lista é baseada em ponto físico, tá, gente? Fornecedores físicos. Reais. Ó. Aqui é saia. A gente vende por R$45,00 essa saia, minha irmã. Ó. Ó como ela tá linda. R$45,00. E também tem lá. Aqui tá passando de trás, ó. Marmorizada. R$45,00 essa saia. Cris, o fornecedor está no Instagram. Não se alterem. Está lá. E esse modelinho também a gente vende por R$45,00. Isso mesmo, R$45,00. Baratex. Olha que lindo, minha gente. Perfeito mesmo. Ó. Preço maravilhoso pra gente. E já acompanha esse centinho. Um short de R$45,00 você ainda ia acompanhar centinho. Gente, muito lindo. Já tem a barrinha virada. E, ó, sua elicra. E esse aqui, o tamanho slim dele, ele vende até o tamanho 46, tá? E o tamanho plus até o tamanho 52, tá, gente? Olha que lindo. Eu tô aqui preferindo colocar vídeos de 10 minutos. Eu acho que o outro fornecedor vou fazer em um outro vídeo, tá, gente? Vou deixar esse finalizado. E o longo já tá muito longo, eu acho. O que vocês acham, hein? O outro tem 82 peças pra abrir, pra mostrar pra vocês. E aí, o que vocês dizem? Não, vou mostrar aqui, ó. Eu vou pegar só um de cá. Ó. Barata bem gladão. Espero que carregue. Não sei lá, tá péssimo. Já comprei memória. Tá péssimo sem memória. Espero que esse vídeo carregue, tá? Hum. Esse aqui é um fornecedor de bode. Está lá, tem vídeo no feed também, tá? E eu mostrando o box pra vocês. Muitos fornecedores maravilhosos. A gente vende por R$28,00 aqui na loja. Precisa de banana. Um bode por R$28,00, minha gente. Só aqui na Projarme. E só aqui na minha lista, tá certo? Olha aqui nesse bode. Se você comprar um bode desse, um suplex. E vender por R$28,00. Minha gente, tá muito barata. Já possui bolso, tá? Vamos ver se eu pego um vídeo de cada. Porque são 82 peças que vieram. Olha esse, amada que caia. Como tá lindo também. Vou tirar aqui pra vocês não pegarem o fornecedor. O fornecedor está na lista. E tá baratinho, mas de R$60,00. Não custa nada. Ó, só com esse fornecedor vocês recuperam esse dinheiro, ó. Piscada de olhos. Minha gente, R$28,00 a gente vende, ó. As meninas do grupo, ó. Ficam loucas. Louquíssimas. Isso é bem rápido, tá? Isso aqui a gente já abriu. Viu bastante cor, tá? Vou tentar trazer... Vou ver por código. R$0,003,00. Olha esse bode, minha gente. Que não tá lindo. A gente também vende por R$28,00, tá? Qualquer um modelo a gente vende por R$28,00. O preço deles são muito bons. E a gente tem bastante bode aqui, tá? Modelinho diferente. Agora, verão, a gente vende muito. Você que tem a lista aí, pode... Começar a comprar, minha gente. Aqui tem muito retorno esses bodes, tá? Esse aqui é igual. Vou ver se eu pego a diferença. Vocês sempre vão ver aqui. Vou tentar fazer vídeo pra vocês. Olha esse recorte. Tá lindo. Esse aqui... Minha gente. E a memória acabou, né? Felizmente. Ainda bem que salvou o vídeo. Tava mostrando esse modelinho aqui, ó. Pra vocês. Como eu falei pra vocês, meu celular tá super carregado. Eu tenho que apagar muita coisa. Muita mesmo. Aí eu vou tentar ver aqui os modelos que eu não mostrei, tá? Tem muito bode, minha gente. Foi muito bode mesmo. Aí vocês que tem a lista. Esse daqui. Esse bode, minha gente. Vocês não tem noção, não. Esse bode é muito lindo, ó. A parte de trás e amarra assim, ó. Você vendeu um bode desse? Foi R$28,00, minha gente. É muito barato. Eu posso ir bojo. Pra qualidade. É muito bode. Aí tem várias cores. Vou ver se tem algum que eu não pedi. 15. E tem muitos modelos, minha gente. Muitos mesmo. Pra preparar por modelo, né? Mas quase como eu disse a vocês. Isso aqui é novo. Como eu falei pra vocês, minha gente. Não. Esse aqui eu já mostrei. Que é de um ombro, né? Eu quero mostrar tudo. O oito eu acho que eu já mostrei. É o oito. Como eu falei pra vocês. A lista é super, super em conta, minha gente. Tem muito fornecedor assim. Top pra quem quer começar. Olha esse. Pra quem quer começar, quer fazer uma proposta, fazer live também. Com o preço baratex. Maravilhoso. Toma os fornecedores. 36. Esse aqui é isso. Aí dá pra você fazer, minha gente. Várias propostas. Olha essa. Na live. Deixa eu fazer uma live. Com preço de um fixo de 28 reais. Tipo, vale super a pena. E as cores dele são muito bonitas. Vou mostrar as cores pra vocês, ó. Muito bonitas. Esse aqui é assim nas costas. E a frente. Fica assim. Vamos lá, manga. As cores. Eu peguei muito amarelo, porque aqui na cidade o candidato é amarelo e laranja. Aí sempre sai, né? Branquinho, amarelo. Aí são muitos bodes. Muito, 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 muito mesmo. São 82 bodes. Chegou em loja. A gente vai tentar soltar tudo em uma hora pra ver se você dá uma movimentada na loja. Que hoje, eu não sei vocês aí, hoje tá fraco. Hoje tá... Hoje é 6. Vamos esperar de feriado. E tá bem parado. É isso, minha gente. Foram 82 peças. 82 peças. Uma mais linda que a outra. E eu acho que esse aqui é o modelinho... Esse aqui é aquele que eu mostrei pra vocês. Minha amarelo e branco. Vocês tem noção? É muito lindo. Vocês acompanham o Instagram da minha loja. Fiquem de olho, minha gente. Porque é muito modelo bonito. Eu acho que já foi. Acho que foi o modelo que eu peguei. Foi esse, basicamente. Que era o de baixo. Eu vou deixar aqui. A fotinha de passando pra vocês. Ficou muito modelo. Ainda tá cheio aqui, ó. Tirei muito. Não dá pra montar. Ah, quantos bolas. Deixa eu tirar aqui. Ó. Quantos bolas. Muitos bolas, minha gente. Muitos bolas. Que também tem, ó. Bastante. Ainda tem muitos deles aqui também. Na partezinha desse estoque aqui. Nesse lado. Nesse lado aqui a gente bota bolas também. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitos fornecedores muito bons, minha gente. Na minha lista. Não é porque é minha. Não tem que enfatizar porque é minha. Mas tem muitos fornecedores muito bons, tá? Pra você. Principalmente você aí que não tem condições. Quer trabalhar com peça em conta. Também você vai encontrar na minha lista. Peça muito baratinha. E também você é clara, né? Tem razoavelmente. Vocês que escolhem. É isso, tá bom? Quem gostou, deixa like. Comenta o que vocês acharam. Quem quiser minha lista, me chama no WhatsApp. Minha gente, tá custando R$60,00 apenas. Preste cima aí de banana pra vocês. A atualização tá sendo pelo Instagram. Tá certo? Vocês entram em contato no WhatsApp. Deixa aqui passando. Não se esquece de se inscrever no canal. E comentar o que vocês acharam. Beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bye-bye. E aí